Música Não quero ser o amor No meu coração No meu amor É uma coisa que faz não E eu fiz pra você Não me esqueci Eu posso aceitar Com mim Eu queria aproveitar a oportunidade Posso me lembrar algumas canções que eu já gravei Vê se vocês se lembram aí Pra gente matar um pouco da saudade Aliás, pra que vocês consigam matar um pouquinho da saudade Que vocês sentem De nosso país querido, de nosso Brasil amado De pessoas que ficaram lá De famílias Que estão ausentes Eu queria antes De repente tentar prestar Uma homenagem A essa terra A gente não tem essa música aqui ensaiada Mas eu acho que não deixa de ser uma forma De expressarmos o nosso carinho a Portugal Que não deixa de ser a minha terra também Porque afinal de contas Tem o sangue português nas veias E tem uma canção Que foi gravada há muitos anos atrás E que eu tive a honra de regravar Fazendo assim a minha singela homenagem A essa terra A praia de Mira Que fica pertinho daqui E a todos os cantores portugueses Que representam tão bem esse país O nome da canção é Vinho Verde E eu tenho certeza que vocês vão me ajudar no refrão Ok? O nome da canção é Vinho Verde Não me esqueça Que fazia frio Brasil, né? Direto de Portugal Sempre tão longe da minha terra Tive a sensação Ter em certo uma tabela De bravo oução E o nome velho se acertou E assim pagou Vamos brilhar Vamos brilhar O Vinho Verde Que é o meu português O Vinho Verde Para decorar A aldeia branca Que deixe Atrás do mar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar O Vinho Verde E de deixar tudo muito difícil para ser feliz A noiva do amor, a casalma e o canto também Pensando agora naquela cena mais grande aqui Eu corto a água, 때 for Wasser e conforme a diversion Para o tempo é dormir. Ok, só para novo. E de deixar tudo muito difícil. Obrigado.